O João Otávio no flagrante aqui O que ele tá fazendo? De novo o cara tá lendo Fala J.O. beleza? Beleza Tá lendo mais um gibi? É, é do Cascão aqui, um novo membro da Sujoca aqui É? É E aqueles outros, cadê os outros gibi? Aqui ó, tá aqui, o Cascão, da Mônica e do Cebolinha Já leu quantos gibi essa semana? Hum, eu já li todas as estrelas Acho que uns seis gibi isso aqui É? É E aí tu gosta do Cascão, gosta de ler Mônica? O mais que eu gosto é o Cascão mesmo Que ele tem um seriado muito bom Seriado? É, um seriado Pai, mas uma coisa diferente Ele tá falando aqui pra cuidar dos dentes aqui É Aí Peraí, quem tá falando pra cuidar dos dentes? Aqui nesse episódio Cascão tá falando assim pra cuidar dos dentes Aham Pai, uma coisa Quando eu era pequeno Quando eu tinha três anos Eu 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 Bati Eu quebrei meus dois dentes aqui, ó Quebrou os dentes? Ah, é verdade Faz tempo, né filho? É Caramba, tu tinha três anos naquele tempo? Aham Pai, mas eu quero saber quando é que ele vai nascer Faz Faz cinco anos Deixa eu ver, gente Caraca E deixa eu ver, não nasceu nada ainda não, né? Ah, ainda tá inchando não, velho Não vai, acho que não vai Pai, eu quero saber Que dia que vai nascer Eu vou fazer oito anos, só tem que dar abril e o dia vinte e um Que dia que vai nascer, hein pai? Eu lembro que o dentista falou pra você que ia precisar de mais ou menos o que? Uns quatro anos, né? Que era pra Os dentes nasceram de novo É Já passaram quatro anos Já passaram Já vai fazer cinco anos Deixa eu ver de novo aí Que, ó Caraca Mas Tá engraçado Ei filho E aí na escola As coleguinhas pegam no teu pé? Pegam Eles têm uns apedidos de stands lá É Trave Sem goleiro Trave Deseta Trave Trave Congelada Tudo porque você tá sem os dentes É Mas fica tranquilo É Os seus amigos estão só tirando brincadeirinha com você mesmo Você é um cara Você ficou bonitão, cara Olha aí, ó Menino elegante aí Cadê o sorriso? Isso deixa você um pouco triste sem os seus dentes? Só um pouquinho Só um pouco Parece que na hora de fazer foto Meu sorriso não é muito bom Igual é É Então vamos fingir que eu vou fazer uma foto sua aqui Aí você tem que fazer um sorriso Como é que é um sorriso pra foto? Não, esse aí tá muito Esse aí tá muito superficial Faz o mais natural Atenção Três, dois, um Vai Você não consegue? Você tem vergonha de sorrir? Como é que você então me mostra? Me mostra aí Deixa eu ver se eu consigo inverter aqui Não dá pra inverter não A câmera Não, mas o meu sorriso aqui não faz sentido O seu é mais importante Você quer continuar a leitura, né? Não tô atrapalhando você Não, eu vou continuar aqui Tá bom Enquanto isso Vamos ligar a segunda-feira lá pro dentista Pra saber como é que tá A previsão, né? Que você é um meninão elegante Um cara inteligente Um cara que lê Seis gibis por semana E outros livros, né filho? Pô, legal Aí, agora E você quer Sim, quer falar Sim